A Porc Expo 2022 está trazendo uma série de tecnologias. Uma delas é a alimentação robotizada associado a uma alimentação de precisão. Quem vai nos falar sobre esse assunto é Giovanni Molin, ele é diretor da Roboagro. Giovanni, tecnologia interessante, né? Satisfação conversar com você. Você associa a robotização com alimentação de precisão? Exatamente. Então, o conceito do robô, robô alimentador de suínos, da Roboagro, traz o benefício de trazer a qualidade de vida para o produtor e resultados financeiros para o produtor e para a agroindústria. Então, os aumentos dos custos nos últimos anos enfatizam a necessidade de cada vez mais otimizar os recursos, cuidar do que está sendo entregue para os animais. Então, a robotização tem esse papel de entregar com precisão o que os animais estão precisando a cada dia, em cada fase. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento, principalmente, do milho e da soja, que são insumos básicos na alimentação dos suínos. Como é que essa tecnologia pode auxiliar o produtor? Exatamente. Então, esse aspecto do aumento do custo dos insumos, ele é um fato novo, relevante, preocupante, que nós tivemos na sua agricultura. A última Pork Expo, a gente conversava com nossos clientes, o custo médio da ração era R$ 0,90. Hoje, conversando agora com clientes, o custo médio é R$ 2,30, R$ 2,40. Então, olha a mudança de patamar que nós tivemos nos últimos anos, e isso exige aplicar as melhores práticas para os animais. Cada vez mais a ciência, os congressos, os estudos, estão conhecendo melhor os animais, sabem o que eles precisam. E o robô tem esse papel de entregar para os animais a quantidade exata de ração e de nutrientes que eles precisam para performar bem, eliminando menos dejetos e com custo efetivo, econômico, eficiente. É todo automatizado. Isso entra também na área de informatização. Quantos arraçoamentos? O produtor tem um timer para passar e arraçoar. E mais uma pergunta, a alimentação é por animal, um a um, especificamente a nutrição para aquele animal. Exatamente. Então, a demanda dos animais é mais ou menos que nem nós. Ele acaba comendo três, quatro refeições por dia, então, quatro, cinco tratos por dia. E o robô faz isso de forma automática, autônoma. Entre os tratos, o robô fica parado, carregando a bateria, o mesmo sistema de carros elétricos. Chegou na hora do trato, o robô vai, carrega a ração no silo necessária para aquele trato e vai da primeira baia até a última baia, entregando a necessidade exata que cada animal precisa, que cada baia precisa. Então, baias individuais, ele trata a quantidade exata daquele indivíduo. Baias coletivas, ele trata a necessidade daquele grupo. Então, o robô faz isso. Tudo isso gerenciado na plataforma da Roboagro. Tudo que está acontecendo no dia a dia da granja, o produtor, a agroindústria, consegue acompanhar em tempo real no aplicativo, toda a curva de arraçoamento, qual o baia que está precisando mais atenção, qual o baia que está precisando de um medicamento, um tratamento específico. Então, com o robô, com o tratamento com água, com o medicamento, nós conseguimos entregar a quantidade exata que os animais precisam de nutrientes e de tratamento para a melhor performance. Giovanni, para finalizar, a relação custo-benefício dessa tecnologia. Perfeito. Hoje, o robô agro, ele pode ser financiado em até 10 anos, com 3 anos para começar a pagar e o saldo é parcelado. Antes de começar a pagar as parcelas, o robô já está quitado. Então, é um benefício muito grande. Por quê? Porque passa pelo robô agro 80% dos custos da produção da suinocultura, que é a parte de ração. Essa parte precisa ser muito bem feita, essa parte precisa ser cuidada com carinho. E o robô faz esse papel, entregando exatamente o que os animais precisam, fácil, fácil, a adesão desse conceito de suinocultura de precisão, levando esse benefício para as grandes de todo o Brasil. Ok, Giovanni, obrigado aí pelas informações. Então, o público que está em casa, o público do Canal do Boi, pode perceber o nível da informação que o suinocultor está recebendo aqui em Foz do Iguaçu, na Pork Expo 2022. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Mauro Andrade. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Mauro Andrade.